E essa agora, meus amigos, pra você que faz importação, as lojas agora se movimentam contra as taxas que são cobradas no Brasil, isso mesmo, você não entendeu errado não, as lojas agora da AliExpress fizeram uma movimentação pra tentar driblar as taxas que a gente vem tomando na fiscalização. Não tá sabendo? Quer saber mais sobre isso? Então, se liga nesse vídeo aqui que eu vou te contar tudo em detalhes. Ficou curioso? Quer saber mais? Se liga no vídeo e... Vem comigo! Bom, pessoal, o que que acontece? Essa história de taxação é uma história de gato e rato. É... A fiscalização fica sempre tentando achar novas formas de fiscalizar e a AliExpress, os vendedores, sempre achando novas formas de burlar o sistema. A verdade é essa. Quem importa sabe disso já desde que o mundo é mundo, sempre existiu. A regra da taxação não mudou, ela continua existindo, continua sendo a mesma, só que ultimamente a gente vem vendo taxas mais constantes. E aí o povo tá meio assustado, meio... Será que acabou? Será que não acabou? Tá mais difícil agora? Pois bem, agora as lojas tomaram uma medida contra a fiscalização. O que que aconteceu? Primeiro, vamos ficar bem claro aqui. A gente tem um ponto das lojas e depois a gente vai ter um contraponto no final desse vídeo aqui. Fica até o final pra você entender tudo. A fiscalização começou a marcar produtos por loja. Então a fiscalização foi lá. Se você compra iPhone, aí tem lá a loja que vende iPhone lá. Eu não vou citar o nome de loja, mas tipo, tem uma loja iPhone.com, um exemplo. Não tem essa loja, mas digamos que tivesse. A fiscalização marca o nome da loja X lá e aí ela pega e começa a bater em cima daquela loja pelo nome. E agora é exigido que seja colocado o nome da loja. E aí quando chega lá na fiscalização, o camaradinha só dá uma olhada lá, vê o nome da loja e automaticamente ele já fala. É tantos dólares, baseado no nome que ele viu lá. Isso tem na instrução normativa 1737-2017, desde 2017. Que é a parte que fala de taxa por amostragem. Isso tá no texto lá. Se você quiser olhar lá na IN 1737, tem lá a taxa por amostragem. Isso faz tempo que tem na regra. Só que nunca foi usado da forma que tem sido usado agora. Agora eles marcaram o nome e aí chegou lá, olhou o nome. Ah, isso aqui vem de iPhone. Taxa. A taxa é X. E aí a partir dali ficou praticamente impossível trazer iPhone. Começou uma certa diferenciação pra quem traz os Xiaomi's. Então, Xiaomi, Redmi, Poco. Começou a ter uma diferenciação nas taxas também. A gente chegou a ver alguns casos aí de Xiaomi. A taxa batendo ali na casa dos 600 reais. Depende do modelo que você pega, não implica muito problema. Mas dependendo do modelo que você pega, você pega uns modelos de entrada aí que custam, por exemplo, 800 reais. Você toma uma taxa de 600, não é muito legal. Boca amarga total. Claro, se você pega um modelo de 2, 3 mil, 600 reais, praticamente não é nada. Tipo, não é longe dos 60%. É óbvio que quem importa, né? Nunca quer pagar nem 200, que dirá 600. E aí o que as lojas decidiram fazer agora? Ou seja, deve ter percebido. Agora começou uma festa de lojas mudando o nome. Então, simplesmente, você está seguindo uma loja e daqui a pouco aquele nome some. E aí aparece um outro nome que não tem nada a ver com o que você estava vendo. E aí você vai olhar, você fala, que loja é essa? Essa loja me mandou mensagem. E aí você vai olhar, você já tem compra com aquela loja? Você já tem pedido com aquela loja? Você já tem conversas com aquela loja? Então, você não estava sabendo, mas a loja mudou o nome. E aí ela te manda uma mensagem lá, tipo, sorrateiramente, meio que te avisando. Ó, mudei o nome. E aí, se você nem prestar atenção, você nem se atenta a esse detalhe. Você pode perceber que, ultimamente, você tem recebido mensagem de tudo quanto é loja, de tudo quanto é lado. E aí você vai olhar os nomes lá, alguns nomes, você olha e fala, nem sei que loja é essa. E muitos dos nomes das lojas que a gente segue, eles foram mudados. Principalmente por conta desse negócio da taxa. Qual que é o contraponto aqui? Porque tem o lado A e tem o lado B também. O lado B é que, assim, isso de nada adianta para as pessoas que já foram marcadas. Aí a gente tem aquela situação da tal da blacklist. Não adianta nada. Você ficou contente nesse momento. Falou, olha, legal, comemorei. Só que, assim, se o seu CPF está naqueles que já ficaram na blacklist, não adianta nada. Porque, mesmo que mude o nome, o seu CPF não vai mudar. Então, na hora que você tentar trazer, tanto faz se vai ser um iPhone, tanto faz se vai ser um Xiaomi, tanto faz se vai ser um Comfo Buds Mini, não faz diferença. Você está marcado da mesma forma. E o seu item vai parar para ser olhado da mesma forma. E aí você já sabe qual que é o destino. Você vai acabar sendo taxado da mesma forma. Então, a recomendação para você, tenta comprar com o CPF de outra pessoa. Ver se tem alguém que trabalha junto com você. Que, de repente, você pode comprar no CPF da outra pessoa. De repente, pai, mãe, esposa, filho, namorada. Alguém que pode te dar esse suporte. E aí você acaba comprando no CPF dessa pessoa. Porque, para você que já tem o CPF marcado, o jogo acabou. Só que, assim, ainda assim é uma ótima notícia para as demais pessoas. As lojas começarem a se movimentar. A gente começa a ver as taxas do 11 do 11 entrando. E aí as taxas do 11 do 11 parecem que estão mais amenas. E muito disso está acontecendo porque essa parte dos nomes serem alterados. Já começou a fazer efeito. Muitas lojas começaram a alterar o nome. E ficou difícil da fiscalização achar os nomes que eles estavam acostumados a achar. Então, tipo assim, eles estão procurando lá. E tem uma série de nomes novos. E aí, tipo assim, não marcou todos os nomes ainda. E agora tem um monte de coisa nova. Chegando um monte de nome novo. A gente está vendo uma série de smartphones passando na fiscalização. E os caras estão achando que são lojas novas. E, na verdade, são as mesmas lojas de sempre. Só que são lojas que alteraram o nome na plataforma. A qualificação dessas lojas continua a mesma. Você pode olhar. Você vai em avaliação. Você clica no nome dela. Vai em avaliação. Você vê que ela ainda tem milhares de avaliações. Ou seja, a loja simplesmente fez uma manobra para alterar ali. Eu até achei quando comecei a ver isso. Que ela estava fazendo isso para esconder as avaliações de taxas. Mas, se você for olhar bem, não faz muito sentido. Porque, se você olhar em avaliação, continua ali as taxas. Não mudou nada. Então, assim, o único sentido que faz é quando você pensa que eles fizeram isso para dar um migué na fiscalização. Diz aí no comentário o que você acha. Isso é ou não é uma boa notícia? Se você não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior. Tenho certeza que esse canal sempre te traz boas notícias e te ajuda na sua importação. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo! Vem comigo!